Música Vai começar uma estrada. Música Família, acabamos de pousar em Denver, Colorado. Música Estou nem acreditando no que vai acontecer. Não caiu a ficha ainda. Bora, cara. Música Tamo junto, rapaziada. Chegamos, DPC e Caio. Forte abraço. Vamos começar esse projeto legal, mano. Vai ficar pequeno. É porque a gente perdeu o gol, não perdeu de burrice. Foi porque a escala estava cheia. Ah, meu. Pra você que não sabe como é vir pros Estados Unidos, vou te explicar. Tem que passar na filinha, falar com a polícia. O que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim assistir o jogo da NBA. Ele falou, com quem? Eu falei, com a NBA, você tá tonto? Ah, nossa senhora. Chegamos, né? Nossa senhora. Vambora. Vambora. Que isso, mano. Que isso, velho. Vambora, rapaziada. Eita, que azulzão. Nossa casa por duas semanas. Aqui dentro dessa mala tem tudo que eu preciso, rapaziada. Muita alegria pra passar esses dias com essa rapaziada aí. Fiz que tá em câmera lenta. Eu já falo com vocês. 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 Eu já falo. Fudei. Meu nome é Caio Teixeira, apaixonado pelo NBA, apaixonado pelo basquete. E quando eu acho que não tem mais sonho pra ser realizado, eles fazem uma surpresa dessa. BRs a bordo. Tá parecendo um filme de quatro amigos muito malucos que pegaram a estrada e foram embora. Olha isso, mano. Oi, gente. Eu sou mítico brasileiro. Estou nessa aventura. Sou do PodPass, se você não me conhece. O que você trouxe dentro dessa mala aí, dessa mochila, pra sobreviver esses dias aqui? Trouxe a regata do Clippers. Só? Só isso. Salve, salve, galera. 2% da 2% TV ou DPC. Cara, surreal. Muito maior do que eu pensava. O adesivo por fora. Mano, a gente tá com a NBA. E a gente vai estar com esse carro. Motorhome metendo louco pelas estradas, conhecendo tudo. Vem com a gente. E trazendo todo mundo pra gente, né? Você divulga isso aqui pra todo mundo. Fala, galera, olha essa aventura. Só a NBA Brasil traz um bagulho mesmo pra todo mundo. Olá, rapaziada. Eu sou o Idão do PodPass. Espero que você me conhece. Se não conhece, vai lá no meu canal. É nóis. Tô chegando aqui pra trazer um entretenimento monstruoso pra vocês. E pra vocês estarem com a gente cada vez mais perto. E virem na estrada com nós. Olha de onde a gente tá começando essa aventura, mano. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Red Rock... Brasil. É um parque com as pedras vermelhas. Red Rock Park. Então durante esses dias nós vamos ficar aqui na estrada. Na estrada, mano. Metendo louco. Começamos em Denver, depois Utah, depois Los Angeles e depois Portland. Eu sinto que depois dessa viagem nós não seremos mais o mesmo. Não, não, não. Eu já não sou mais. Não, não. Eu já estou mais apaixonado. Vamos pro resto. Tem que ter um grito de guerra também. Mano. Na estrada. Na estrada. Então vai. 1, 2, 3, na estrada. Seja bem-vindo ao nosso motorhomem. Vai logo. Calma aí, calma aí. Não, não, não. Primeiro de tudo. É encapertado. Primeiro de tudo. Shoes off por causa da areia do deserto. Que moleque. Tirar o boot, né? Pra entrar no antro sagrado. Tem um quarto líder aqui. Olha isso. Ah não, mano. Tem pão! Tem pão de geleia, mano. Que isso, velho! Ei! Adorei a cor. Adorei o desenho. Adorei que a geladeira tá cheia. Mano, o tanto de comida que tem aqui. Você abre a geladeira, tá lotada. Você abre os armários, tá lotado. E eu quero ficar aqui pra sempre, irmão. Se dá pra voltar pro Brasil com esse... Ô, mano! Olha isso aqui! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Caralho! Peraí, peraí, ó. Caio. DPC. Caralho. Amigão, Mítico Jovem. É isso. Ah, esse aqui tem até TV, mano. Não, dá pra dormir os quadros aqui. Dá mesmo. Dá, dá, dá. Não, aqui a gente não tem que ser coisa, tá? Tudo aqui é uma família brasileira. Mas esse quadro aqui é meu. Peraí, pô. Quando eu quiser assistir um filminho, nada do que a gente viveu no passado de carreagem e outras temporadas chega perto do que tá sendo isso aqui. O que vai ser, nem se fala. Eu já pensei assim, mano, por onde a gente passar isso aqui? E pensei, a gente vai ser os caras do momento. Aí, ó. Não tinha visto. Primeiramente, nós estamos aonde? Denver. Olha isso! Isso! Nós estamos aqui, galera. Sim. E daqui nós vamos para cá. South Lake City. Utah! Uma parada que acho que jamais foi feita antes. Tá ligado? Mano, tem que respeitar um pouquinho, viu, gente? A NBA Brasil, tá? Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos. Quero saber o que cada um trouxe na mala aí de especial. Quero que vocês mostrem. Tá. Teu item é esse? O item do Igão, então. Pô, você acha que ia deixar de vir com ela? Juju. Ah, vou abrir minha mala aqui. Cadê minha mala? É porque eu gosto muito dele, eu já falei, né? Sabe muito. O brabo. Dennis Rodman? Sabia. Pô, já que a gente vai pra Los Angeles, o que você trouxe? Eu trouxe aqui, ó. Surpreenda, gente. Clipão é o! 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 E aí, o que você tem aí? Pra competir contigo, porque tu sabe que em Elen vai rolar clipão e tropa da Disney. Exatamente. A magia de Orlando. Tá ligado? Isso aqui é a nova, mano. É a nova. Não, mas mostra aí, ó. Tem que esperar! Os dois é amizade nova, né? Então, a amizade nova é gostoso. Aquela amizade velha, você já conhece os Trinjeitos, as maninhas. Ó, aqui ó, uma cançãozinha aqui, ó. Ah, foi bom. É o mítico jovem. Ai, o fogão! Não, calma aí. O fogão que tá no lugar errado, mano. Ai! Foi mal o DPC. Pode te matei. Ó, a cama do DPC, a gente sabe qual é, né? É mais difícil fazer isso aqui do que lança isso de verdade, mano. Que ralão. Tá a cara da NBA, o motorhome que eu acho que vai virar até atração na cidade que a gente passar. Tipo, a galera vai querer tirar foto. Rapaziada, é o seguinte. Fiquei sabendo do lanche típico de Denver, certo? Full Gold, você tá ligado? É uma confusão. Falaram que pra gente chegar em Denver... Se habituar. É. Tem o respeito da cidade, ser local, tem que comer o Full Gold. Mas qual é a receita? Pasta de amendoim. Geléia. Geléia. Pãozinho e bacon. E bacon, mano. Que bagunça. Vamos esquentar o bacon? Que bacon gelado não dá, né, Bermão? Mas vai ficar um cheirão de bacon no motorhome de caô, hein? Mano, isso aqui é a nossa casa. Vamos fazer o quê? Tô queimando, né? Isso aqui vai cheirar tantas coisas também. Quero ver quem vai ser o primeiro e vai no banheiro. Não é nem microondas, é tipo um forno. Eu vou de primeira, se quiser. Mano, te falar, esse pá existe um conceito aí, é. Sal com doce, pão. Esse é uma explosão de sabores, mano. Gato, doce. Qual é a conclusão? É gostoso? É uma explosão de sabores. É gostoso. Não acredito muito no oingão, não. Sabe aí, Rupi? Eu gostei. Esperava algo pior. Exato. Não que seja bom pra caramba. O bacon dá uma valorizada, mano. Mano, e a geléia ia dar uva? Não, de novo. Aqui foi a gente que preparou, né, mano? Às vezes a preparação é diferente, é mais ali, mais ali. Nota 7. Mano, eu vou dar uma nota até chegar 8. Eu não ia na minha casa e ia chegar e ia falar, nossa, vou fazer um full goldzão. Vou dar uma nota 6 porque me surpreendeu, mano. Eu vou dar uma nota 5. 5. 6 e meio. Não que isso seja, 6 e meio passa dinheiro legal. É. A gente já chegou comendo full gold, então eu não sei o que mais pode acontecer. Muita zoeira, muito conteúdo pra galera também, que é muito importante, né? Aí família, acabei de receber um bagulho aqui. O quê? Sei lá, mano. Alguém me mandou um vídeo aqui. Pera da visão. Pera da visão. Pera da visão. Pega pô. Peléia com... Diferente. Pera da visão. Diferente. Só aqui que tu vai vendo na estrada e igual na pose fazendo Totô. Só aqui que tu vai vendo. A minha pose é essa aqui, ó. Essa aqui. Eu fico toda a roupa, até os brincos tiram, porque senão me dá tensão, mano, eu tenho doido de ficar tranquilo. Uma vez eu fiz um vídeo mandando DM pros times, e se a gente mandasse DM pros jogadores? Alguém respondeu? Um time respondeu. Na moral? Qual time? OKC. Sério? É isso. Mas aí, mano, vamos mandar pros jogadores, pô, pra ver se a gente consegue algum contato e tal. Ah, mas os caras não vão responder, não. Vai, mano. Estamos com vocês, pô. Hoje que cai aqui, ó, também. A maior chance da vida é hoje. Eu vou mandar pro alguém do Lakers, se vocês mandam pro DM. Vou mandar pro Lebron. Manda áudio ou escreve? Ah, tu que sabe, mano. Eu acho que vou mandar um áudio pra, tipo, personalidade, né? Hi, nice to meet you. My name is Mitchell from Brazil, OK? Como que ele tá? I'm gonna be at the game. I'm gonna be at the game. Can I meet you in Denver? Can I meet you in Denver? I'm in Denver. I'm big fan. My crew na estrada NBA, OK? Oh, DPC. Chama os caras aí, mano. Família. Pô, bora... O moleque tá com fome. Bora colar esse bagulho lá. Ô, DPC. Ô, DPC. Vai fazer igual família, né? Família. Família. Isso aqui ficou muito bom. Cada um vai ter um motorzinho. Vamos lá colar. Vamos lá? Bora. Aí o motorhome tá pronto pra estrada, filho. Essa já foi a primeira aventura. Vamos lá, família. Agora tem que escolher aonde, né? Vamos fazer bem carrinho de família, bem atrás. Isso, mas atrás que fica, pô... E se for assim, ó. Tipo, aqui a família... Me ajuda, eu vou fazer besteira. Eu vou fazer... Vai indo pela ponta assim, ó. Aí eu vou passando um negocinho aqui, ó. Você já fez isso? Não, mas já vim fazendo, já. Ai, ai, ai. Olha o vento, olha o vento. Vai ser terminado isso aqui. Corta aí. Daqui a umas três horas a gente volta aí. Não, o carro todo adesivado perfeitamente. É os adesivos que eram. Só dois adesivos pra gente. Olha o jeito que a gente tá colando. Tem que respeitar, mano. Vai dar bom, vai dar bom. Mas isso é a nossa cara. É a nossa vibe. Pô, tá ficando perfeito. Nossa, pô. Calma aí. Tão rindo do que aí, hein? Tô ouvindo umas risadas aí da... É umas risadas de fundo. Da NBA. NBA tá rindo da gente aqui. Não tô entendendo. Tá achando que tem algum palhaço aqui, meu irmão. Mas é aquilo. Ficou na nossa cara, mano. Ficou. Me amassado. Representa esse quarteto. Representa. Agora é o seguinte, não. Desafio valendo a escolha de quarto. Escolha de cama. Como que vai funcionar? Você que sou do basquete, como é que é? Três lance livres pra cada um. Certo. O melhor, com o melhor aproveitamento. Não só pode escolher o seu próprio quarto, mas escolhe o quarto dos amiguinhos também. Nossa, então pode sacanear. Pode, não. Um desafio por cidade, um desafio por cidade. Toda cidade a gente faz um desafio novo pra fazer essas escolhas. Calma aí, gente. Os dois tem canal de basquete, arremessa desde que eu era girininho. Mas tá começando agora. Então vocês tem que ter uma dificuldade maior. Qual que tu quer? Tu manda aí. Dez voltas. Dez? Ah, mas vocês não são basqueteiros. Vocês não se garantem, irmão. Você não é dois por cento? Então é isso. Calma aí. Marca o lugar, marca o lugar. Marcou pra caramba. Só pra testar. Só pra ver se a mão do homem tá boa. Ah, não, 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 não. Para, para. Já treinou demais. Só pra ver se o pai tá afiado. Vou um pouco mais longe. Ó, pedrão aqui, ó. Pedrão aqui, ó. É, não, não, não. Não chega. Vou girar mais não. Primeiro, hein. Tá valendo. Ah, tá valendo. Quando tá valendo eu vou errar. Tomara. Fazer igual o velhinho lá do Brook. Velho, velho, velho do Brook. Uhul! Pelo de safado. Ó, ó. E se tiver empate é mata-mata. Uhul! Gastou toda a energia dele, mano. Acabou os poderes. Acertou, mano. Ah, gastei no trem, não sabia. Que isso, papai? Quero empatar. Pelo menos eu ganhei de um otário. Vamos lá. Não, mano. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai, agora vai. Agora vai, moleque doido. Tá na ladeira aqui, mano. Vai, vai, vai. Minha cabeça tá girando, mano. Que isso! Minha cabeça tá girando, mano. Errei. Calma. Olha aí, hein. Tá tudo na sua mão. Calma aí, mano. Acabou. Deixa eu suar ainda, hein. Ô, pai. É você é um homem. Porque ele já ganhou de mim, já ganhou de mim. Gira assim, ô, 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 gira. Pode girar. Gira uma vez aí. Eu tô mexendo nada, filho. Tô querendo criar intriga, irmão. Jogo da Discord. Ai, 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 ai. Você não pode errar. Se você errou, acabou pra você, irmão. Dvc. Dvc. Ah, não! 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 Vc. Vc. Não! Vc. Dvc. Vc. Não! Vc. Não, né. Como se roller? Desafio, pai. Tá. E aí, esquece. E aí, rapaziada? Chama, estamos nas alturas. Será que esse conteúdo do KNB vai ser cabuloso? Vai ser pesado, mano. Vocês não estão ligados na estrutura. Estou alto na minha vida. Nem eu. Salve, salve, rapaziada. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Mostra o seu também. A raba, não. Mas pelo visual, pelo background, vocês já estão percebendo o nível de onde a gente está, mano. Simplesmente CT de... Ela segue, ela segue. Ela segue. Venha, 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 venha. Vem, vem. Encontramos. Estamos no CT de treinamento, na Ball Arena, para o treino do Denver Nuggets. As pepitas de Denver. Eu não estou nem acreditando, mano. Eu não estou nem acreditando. Será que a gente vai encontrar os caras aqui? Trocar uma ideia? Tipo assim, encontrar eu tenho certeza que a gente vai, porque a gente está no treino dos caras, mano. Mas o objetivo é trocar uma ideia, quem sabe dar um salvezinho, pá. Eu acho, mano, muito provável. Muito provável, até porque a gente chegou cedo. Será que eu posso... Não, se ninguém reclamou, estou com a bola, mano. Bola oficial, tá, mano? Segura aí, segura aí. Segura tu aí um pouquinho também, mano. Vamos compartilhar. Mas, galera, vem com a gente. Escova o maço, mano. Você só vê isso na NBA Brasil, no Na Estrada. Um acesso desse, meu parceiro. Esqueça tudo. E, ó, está só começando, viu? Nem começou ainda, pô. Cara, Júlio, é um acesso que, tipo assim, não tem nem como botar em palavra, mano. Eu estava falando com o DPC. Não tem nem, mano, tipo, 30, 20 repórteres aqui direito, mano. E a gente está aqui, pô. Vocês estão aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos contra-caidar com ele aí, mano. Não é que ele é altão, mano. Que isso, cara? Não é que ele é altão, mano. Vai meter a perguntinha para ele, mano? Não, lógico. Eu vou pensar aqui agora. A distância que os caras botam para o celular para filmar. E aí, DPC, como é que foi o jogo hoje, mano? Pô, foi sensacional. Fizemos o que a gente pôde. Fizemos o que o professor mandou. Conquistamos os três pontinhos. E é isso. E os caras aqui, ó. Arão Gordon. Ken Tavis, Calderon, Pope. Não é que eles são muito grandes, mano? Tipo assim, tu vê o Ken Tavis em quadra assistindo na TV, ele parece ser baixo. Não parece que o Ken Tavis é um cara baixo? Não é, olha o tamanho dele, filho. O próprio Jamal Murray mesmo. O Jamal Murray eu fiquei assustado, mano. Eu nunca tinha visto ele de perto assim, não. O Filipão está bem ali, preparador físico. Primeira parada foi aqui por isso. Já a gente vai acompanhar a entrega dos anéis, do banner. Legal. Vocês já viram, inclusive, como é que ficam os anéis? Ou é tudo meio na hora da surpresa? Ah, eu acho que tem umas pessoas que viram, mas eu não vi, não. Não? Não, é uma surpresa. Olha ele aí, ó. Ele fala português contra você. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? A bola está seguindo, hein? Ela segue, mano. Não tem jeito. A vontade. Será que eu posso dar um passo para o cara? Fiz alguma coisa, pelo menos. Fala, fala. Eu estou simplesmente do lado do cara que carregou o Los Angeles Clippers para a primeira final de conferência. O Reggie Jackson. Reggie Jackson, now. Dammit! Agora ele ficou bolado, perdeu a tua chance. Ele tem que acertar, ele tem que acertar, ele tem que ficar feliz. Então é, ele vai acertar, ele vai acertar. Não, se tu está falando de Los Angeles Clippers, então, e aquele lá, pô? Aí o coração bate mais forte, mano. DeAndre Jonathan, Lobby City Clippers. E está ali, ó. Tá. Treinando o quê? Lance livre. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Soquinho, soquinho, soquinho. Eu tenho um grande fome, mano. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Consegui, consegui, família, consegui. Valeu, cachorro. Obrigado. Obrigado, Brasil, mano. Obrigado, Brasil, mano. Obrigado. Mano, vai ser impossível a gente não virar a casaca, mano. Do quê? Nessa viagem, na estrada, mano. Não, eu já sou o Denver Nuggets, tá? Primeiro jogo é contra quem? Contra o Lavers, né? Mas aí ficou fácil. Eu já sou o Denver Nuggets, desde criança. Com a sorte que eleito vai poder escolher um lado, né, mano? Mas, tipo, aí pra gente vai ser Nuggets. Ó, eu vou prometer pra galera aqui. Em algum jogo eu vou torcer pro Lavers. Essa é a minha promessa aqui pro NBA Nuggets. Você vai ter que ser contra o meu Magic, pô. Aí nós vai sair na mão. Aí ficou embaçado. Não, eu não vou fazer isso, não. Tem jogo do Clippers... É, não. Magic contra Lakers, você é Magic. Clippers e Magic aí... Aí é você, Clippers e o Magic. Acabou. E ali, mano, já tem uma academia, estrutura surreal de frente pra quadra, né, mano? Dá até vontade de entrar em fora. Dá mesmo, mano. Com uma estrutura dessa... Mentira. É fácil falar, né, mano? É, é. É fácil falar. É doideira. Mas que a estrutura ajuda, ajuda muito. Mano, a gente caiu aqui de para... Caiu de motorhome, na verdade. De paraquedas, não. De nada. Os repórteres aqui são tudo de, tipo, locais de Denver. Tipo, mano, já sabem como funciona. A gente tá aqui mais pra curtir a vibe do treininho do Denver Nuggets, que você só vê no na estrada, filho. Só aqui. Eu vou chegar no Jamal Murray e vou fazer assim, ó. Let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go! Olha lá, olha lá, olha lá! O bicho vai pegar! O bicho vai pegar, filho! Esqueci. Não, eu tô de touca. Ô, Sasquias, dá uma segurada aí.